Romanos, capítulo 8, Bíblia Viva Portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito do Ador da Vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Não estamos a salvo das garras do pecado só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. Pois não podemos guardá-los e não os guardamos, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou o seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, com a exceção de que o nosso peca e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora, podemos obedecer as leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos a carne que está em nós. Aqueles que se deixam controlar por sua carne inferior vivem, então, somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a carne leva à morte, porque a carne pecaminosa que está em nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu as leis divinas e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob o controle da sua própria carne pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza, se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. E lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, este não é cristão de modo nenhum. Mesmo que Cristo viva dentro de vocês, seus corpos morrerão por causa do pecado. No entanto, o Espírito viverá, pois Cristo o perdoou. E se o Espírito de Deus, que levantou Jesus dentre os mortos, vive em vocês, Ele fará com que seus corpos mortais vivam de novo depois da morte, por meio deste mesmo Espírito Santo que mora em vocês. Portanto, queridos irmãos, vocês não têm para com a carne pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhe pede. Pois, se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas, se a destruírem juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito Santo, vocês viverão. Todos quando são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E assim, não devemos ser como escravos, mitroses e servis, mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, adotados no seio da sua família, chamando-o de pai, pai. O Espírito Santo de Deus fala no íntimo dos nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. E se somos seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá ao seu filho Jesus, agora é nosso também. Mas, se vamos participar da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante, se compararmos com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda criação espera com paciência e esperança por aquele dia futuro, quando Deus ressuscitará os seus filhos. Isso porque, naquele dia, todos os espinhos e ervas daninhas, todo o pecado, morte, corrupção, as coisas que, por ordem de Deus, dominaram o mundo contra a própria vontade do mundo. Tudo desaparecerá, e o mundo, ao nosso redor, participará da gloriosa liberdade do pecado que os filhos de Deus já desfrutam. Sabemos que, até mesmo as coisas da natureza, como os animais e as plantas, sofrem na doença e na morte, enquanto esperam esse tão grande acontecimento. E mesmo nós, os cristãos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos como seus filhos, inclusive novos corpos que Ele já prometeu. Corpos que nunca voltarão a enfermar e nunca jamais morrerão. Somos salvos pela confiança. E confiar quer dizer esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos, pois um homem que já tem algo não precisa esperar e confiar que o conseguirá. Entretanto, se precisamos continuar a confiar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência e certeza. E, desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários, em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. O Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. E o Pai, que conhece todos os corações, evidentemente sabe o que o Espírito está dizendo enquanto Ele intercede por nós em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos nos ajustando aos planos dEle. Desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e no decorrer do tempo, Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao Seu Filho, de tal modo que Seu Filho fosse o primeiro com muitos irmãos. E nos escolher, e ao nos escolher, Ele nos chamou para ir a Ele. E quando fomos, Ele declarou-nos sem culpa, encheu-nos com retidão de Cristo, e deu-nos o direito de ficar com Ele, nos prometeu a Sua glória. O que podemos dizer diante dessas coisas tão magníficas, coisas assim? Se Deus está do nosso lado, quem é que pode estar contra nós? Visto que Ele, em nosso favor, não poupou nem o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Será que, certamente, não nos dará com Ele tudo mais? Quem se atreve a nos acusar? A nós que Deus escolheu para sermos dEle? Será que Deus faria isso? Nunca. Foi Ele quem nos perdoou e nos deu o direito de ficar com Ele. Quem nos condenará, então? Cristo? Não. Foi Ele quem morreu por nós e voltou à vida por nossa causa, e agora está sentado no lugar de maior honra, junto a Deus, rogando por nós lá no céu. Quem, então, pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Quando estamos em aflição ou em desventura, quando somos perseguidos de morte ou destruído, será que isso acontece porque Ele não nos ama mais? Se tivermos fome ou ficarmos sem dinheiro, ou passarmos por perigos, ou formos ameaçados de morte, será porque Deus nos desamparou? Não, pois as Escrituras nos dizem que, por sua causa, precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento do dia. Somos, como ovelhas, prontas para ser abatidas no matadouro. Mas, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio de Cristo, que nos amou a ponto de morrer por nós. Estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do seu amor. A morte não o pode, nem tão pouco a vida. Os anjos não poderão. E todas as forças do inferno não poderão nos afastar. Não poderão afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã, ou o lugar onde estivermos, bem alto no céu ou nas profundezas do mar. Nada jamais será capaz de separar-nos do amor de Deus, demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando morreu por nós.